Venham todos vocês, venham todos reunidos no só coração De mãos dadas formando aliança confirmados na mesma missão De mãos dadas formando aliança confirmados na mesma missão Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz No que estava dividido, unidade Ele faz No que estava dividido, unidade Ele faz Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Aimaús Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz No que estava dividido, unidade Ele faz No que estava dividido, unidade Ele faz Venham todos vocês, testemunhas Construamos a plena unidade No diálogo comprometido Com a paz e a fraternidade No diálogo comprometido Com a paz e a fraternidade Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz No que estava dividido, unidade Ele faz No que estava dividido, unidade Ele faz Venham todos mulheres e homens Superar toda polaridade Pois em Cristo nós somos um povo Reunidos na diversidade Pois em Cristo nós somos um povo Reunidos na diversidade Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz No que estava dividido, unidade Ele faz No que estava dividido, unidade Ele faz Venham jovens, idosos, crianças E vivamos o amor compromisso Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz No que estava dividido, unidade Ele faz Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz Do que estava dividido, unidade Ele faz 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 Do que estava dividido, unidade Ele faz